MÚSICA MÚSICA Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor Pela última vez, pela última vez O seu ser está entre os nossos lençóis E na memória o calo do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez, amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber o que é E evidente da sua decisão Quero falar no fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo pra gente viver A mão pra cima vai Que pena que agarrou E o meu coração chorou Que pena que agarrou Mas ainda existe amor Que pena que agarrou Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor Pela última vez Pela última vez O seu ser está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que agarrou o seu corpo debaixo do cobertor Que agarrou o seu corpo debaixo do cobertor Que agarrou o seu corpo debaixo do cobertor O seu ser está entre os nossos lençóis Que agarrou o seu corpo debaixo do cobertor 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 Fala aí galera, gostaram do vídeo? Então dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal E só lembrando que todos os meus contatos estão aqui na descrição Facebook, Instagram, Skype e o meu e-mail Valeu, espero que tenham gostado e até breve E aí